Olá pessoal que acompanha o Papo de Mãe, nosso papo hoje é sobre endometriose e endoinfertilidade, que tem até uma campanha sobre isso, a nossa entrevistada vai explicar. Rô! Isso Mari, quem vai bater papo com a gente hoje é a Caroline Salazar, que é jornalista e autora do blog A Endometriose e Eu. Tudo bem, Caroline? E quem tá aí com você é a Bárbara, né? Tudo isso, Roberto. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Mariana? Sim, a Bárbara, né? A Bárbara tá com quantos anos? Já tá com cinco anos. Quando nós tivemos aí pela última vez, ela tinha cinco meses e meio, né? Que eu até falei do bebê de seis meses, né? Naquele especial que vocês fizeram em 2015. Olha o tamanho já. E ela tá arrumando o seu cabelo aí, pelo mesmo. Ah, ela adora, adora, super vaidó, adora arrumar cabelo, se maquiar, me maquiar, adora. Antes da gente falar sobre a campanha da endoinfertilidade, Caroline, eu queria que você explicasse o que é a endometriose e se as mulheres que têm endometriose fazem parte do grupo de risco da Covid, porque eu sei que muitas mulheres ficaram bastante preocupadas com isso. Ótimo tema, Roberto. Eu até escrevi um texto sobre isso, né? Que tá lá no blog. A endometriose, ela é uma doença que se caracteriza por pedaços diferentes ao endométrio. Não é específico o endométrio que reveste ali dentro do útero, que é onde o embrião ele se implanta, né? Que fica no corpo da mulher, né? Há comprovações da ciência de que possivelmente a endometriose, ela vem de origem embrionária, porque já foi encontrada a doença na mesma proporção em fetos e nos mesmos locais que em mulheres adultas, né? A única comprovação da ciência é essa e que as células de endométrio do útero, ali do, né? Que reveste o útero, não é a mesma das células dos focos de endometriose, né? Então, por isso a gente pode falar que a menstruação que reflui, apesar de ser a teoria mais falada, né? Mas eu tô colocando agora esses ensinamentos, né? Da ciência, essas provas, né? Científicas, né? Que eu descobri com o doutor David Redwine da teoria embrionária. Então, podemos dizer isso por enquanto, é o que a gente sabe da endometriose cientificamente falando, né? E alguns dos mitos da doença é que é uma doença autoimune. Segundo o doutor Redwine, também ainda não foi comprovado, né? Que a célula de endometriose ataca o nosso sistema autoimune, como acontece com o lúpus, né? Que dá pra ver quando a doença tá atacando com a endometriose e ainda não foi possível comprovar. Então, assim, mulheres com endometriose, elas não fazem parte do grupo de risco. É, Carolina, então explica pra gente sobre a endoinfertilidade, porque toda mulher que tem endometriose, ela tem um problema de fertilidade ou não? Como que é isso? E conta pra gente da campanha. Não, é, bom, tem dois anos, né? Desde 2019 que eu resolvi fazer essa campanha, né? No mês de junho, que é o mês de conscientização da fertilidade. A endometriose, ela não é, assim, não é uma sentença de infertilidade. Ela não significa mulher mais fértil. 50% dessas mulheres podem ter dificuldade pra engravidar. Mas elas não significa que elas não terão filhos, né? Qual é o grande problema, Mariana e Roberta? É a questão das cirurgias de repetição, né? Então, assim, por exemplo, o que eu trago de novo, também, além da questão de falar da teoria embrionária, né? A cura pela cirurgia completa, que é a decisão e não a descalterização, que é o que a maioria dos médicos faz. E é o que eles aprendem na faculdade, né? Então, é o que eles aprendem e é o que eles estão, obviamente, fazendo nas pacientes, né? Então, com a cirurgia de cauterização, a doença não é retirada pela raiz, só é queimada. Na verdade, a grande vilã da infertilidade é a cirurgia de repetição, né? Tem mulheres que já fizeram duas, três, quatro, cinco. Eu conheço mulheres, recebi relatos que já fizeram 17 cirurgias, 15 cirurgias. Assim, existe a cirurgia de cauterização, que é a que a maioria dos médicos fazem, principalmente convênio, né? Que é onde você queima a superfície do foco, mas não retira o foco enraizado. Aí tem a cirurgia de decisão, né? Que eu também aprendi com o doutor David Verduyne, foi a que eu fiz, né? Que poucos médicos fazem que é qual? Fazem que é qual? É a retirada total do foco. Então, assim, fazendo a cauterização, a doença não é retirada, às vezes o médico nem sabe disso, ele aprende na faculdade que ele tem que cauterizar, tá? Não é nem assim culpa do médico, mas... E aí ele fala, olha, retirei tudo. A mulher geralmente continua com dor quando cauteriza, porque ela não tem melhora, porque o foco continua lá, né? Geralmente, a endometriose embrionária é a endometriose profunda, então se cauterizar não vai tirar. Agora, a excisão, ela retira toda a doença e é a cirurgia que promove a cura. Então, ela vai pegar o foco, né? O médico vai ressecar todo o órgão, né? Aí é uma cirurgia muito mais delicada, complicada que a cauterização, porque ele vai retirar todo o foco e aí a mulher vai ficar livre da endometriose e até não vai precisar nem tomar remédio depois da cirurgia se ela não precisar de um contraceptivo, tá? Agora, na cauterização, eu conheço mulheres que já fizeram 10, 15, 17 cirurgias e as cirurgias de repetição, elas provocam aderências. São essas aderências que, por exemplo, vai tirar a mobilidade dos órgãos, né? Porque, por exemplo, provar, liberar o óvulo ali, o espermatozoide, eles conversarem no momento fértil, tem que ter mobilidade dos órgãos, né? Como é que a trompa tem que ser permeável e tem que ter a mobilidade dos órgãos? Então, sem isso, sem quantas cirurgias de cauterização, quanto mais aderência, quanto mais cirurgia, mais aderência, mais a adoradora pode, sim, se tornar infértil, entendeu? Mas a endometriose, Carol, pra quem é leigo, nunca ouviu nenhuma entrevista, o que é a endometriose? Ela não é uma aderência? O que que é? O que que a endometriose provoca no útero? São pedaços do tecido semelhante ao endométrio, né? Endometriose são pedaços de tecido semelhante ao endométrio, que se desprende na formação ali do embrião, né? E já instala-se nos órgãos e vai se manifestar, obviamente, durante a menstruação na menarca, a mulher começa a ter dor, tá? Então, são pedaços semelhantes ao endométrio fora do lugar dele ali, que são pedaços dos ductos de milha, que é o que forma os nossos órgãos reprodutores, né? O útero, as trompas, a vagina, são pedaços desse tecido, por isso que ele não é igual ao endométrio, entendeu? Porque não é o endométrio em si, que é um tecido específico. E é importante você fechar esse diagnóstico precocemente, porque quem tem endometriose sofre bastante também, né, Carol? Tem muitas dores, muitos incômodos por causa da doença. Sofre, sofre, assim, é dores que são incapacitantes e quando a gente fala de dores, né, que 80% das transportadoras, assim, é o sintoma mais proeminente, tem dor, o que acontece? Além da cólica, né, tem dor pra evacuar, dor pra urinar, dor na lombar, que quase, só eu que falo sobre isso, né, ninguém fala, eu sempre morri de dor na lombar, eu não conseguia dar um passo, né, eu tinha muita dor nas pernas também, né, a questão da fadiga, que também te deixa cansada, te deixa ali toda cheia de dor, né, eu acordava muito mais cansada do que quando eu dormia, por exemplo, eu já acordava cansada, né, e super incompreendida. Então, a endometriose, ela atinge cada organismo de um jeito. Você não pode falar só que só isso é importante, só a infertilidade é importante, né, que é um sintoma, só a dor da cólica é importante, não. 80% das portadoras têm dores, né, e até 50% podem ter infertilidade. Então, a gente desmistifica também que a dor, ela tem, assim, vários tipos, né, vários níveis, cada organismo é de um jeito. E o diagnóstico precoce é muito importante pra mulher não perder a parte da vida. Eu perdi os melhores momentos da toda a minha vida, com dor, dos 13, né, apêndice, depois fiz de ovário, hemorrágico, foi diagnosticado aos 15, aí eu fiz uma cirurgia no meu ovário, eu tive muita sorte, né, hoje mesmo, eu recebi uma mensagem, uma menina de 20 anos, que ela perdeu um ovário e uma trompa. Gente, ela foi mutilada, isso é uma castração, você entendeu? Eu fiquei morrendo de dó, eu fiquei, falei, gente, que horror é esse? Uma menina com 20 anos, retirar um ovário e uma trompa dela, né, quando ela chegar com 30 e quiser engravidar, a gente não sabe como é que vai estar, ela já perdeu metade daquilo que ela tinha de reserva dela, que é o nosso pote de ouro, nossa reserva ovariana, né? Então, é muito importante. Carol, você é uma ativista desse tema, né, das mulheres com endometriose, você tem o blog, faz essa campanha e também tem, todo ano, a marcha da endometriose, que esse ano foi prejudicada pela... A endomarcha, foi, vocês apoiam bastante o movimento, eu já tava falando com a Mariana, eu tava assim, eu até mostro no meu celular, que eu tô assim no despertador, enviar mensagem para a Roberta, pra convidar vocês, eu já tinha falado com a Mariana, aí quando eu fui falar com a Roberta, veio a questão da quarentena, nós por enquanto adiamos a endomarcha, né, vamos assim, ver se vai ser possível realizar, nem que seja com certo distanciamento, com máscara, a gente ainda não sabe, porque nós temos a panfletagem, que é muito importante dos sintomas, que é o primeiro passo pra se ter o diagnóstico precoce. Então, por enquanto, ela foi adiada. Então, Carol, conte com a gente, quando for realizar, a gente vai participar e deixa os seus contatos, as suas redes sociais, pra quem quiser ter mais informações sobre a campanha e sobre a endometriose também. Claro, é o www.aendometrioseu.com.br, também pode ser seu www, né, o Instagram, que hoje já virou fenômeno, né, mais é o Instagram, é o arroba, a Endo e eu, e na fanpage, no Facebook, é a Endometrioseu, que é o nome do blog. Espero todos vocês lá, que tiverem alguma dúvida, eu estou com novos projetos agora, pra ficar até mais próximo das leitoras, e essa quarentena me fez desenvolver alguns outros projetos, né, então agora eu tô batalhando aqui pra outros projetos, pra ficar sempre, levando informação de qualidade, apurada, né, no jornalismo, assim, que eu vou lá estudar, eu estudo, enfim, escuto, senti-se e aprendo, né, pra poder passar, e também, claro, com informações exclusivas que só encontram aqui no Endometrioseu. Tá ótimo, muito obrigada pela sua entrevista e por ajudar aí tantas mulheres, que a gente sabe que, informando, essas mulheres passam a, elas até a procurar mais ajuda, né. Carol, e um alerta também pras adolescentes, que também têm Endometriose. Sim, porque assim, a gente escuta as nossas avós, da nossa mãe, que cólica é normal, e aquela menina de 3, que menstruou aos 13 anos, como eu, que já morria de cólica, não conseguia andar de dor, desmaiava de dor, já era um sinal de alguma coisa, mas na década de 90, ninguém falava Endometriose, né, então é complicado, então o meu alerta é esse pras mães, né, pras mães que estão me assistindo agora, qualquer desconforto, constipação, diarreia no período menstrual da filha, levar no ginecologista e conversar e falar na possibilidade de Endometriose. Muito obrigada, Carol. Um beijo pra vocês e pra todos os espectadores, tchau. Tchau. Eu te agradeço.